Começo por dar as boas-vindas a todos aqueles que se inscreveram e que já estão presentes, e os que entretanto irão entrar. Começo por dar as boas-vindas a todos a este workshop em que vamos falar sobre cibersegurança. E depois de dar as boas-vindas, queria começar por fazer um agradecimento público ao Sérgio, pela sua disponibilidade, em estar mais uma vez connosco. Nós, alguns de nós já temos o prazer de conhecer o Sérgio, nomeadamente quando aconteceu o engenho no ano passado, foi um evento organizado pela Ordem dos Engenheiros. E é que numa curta apresentação, de alguns minutos, conseguiu sobressaltar a plateia, e por isso, mais uma vez, agradecer-lhe o facto de estar mais uma vez connosco, poder participar connosco, partilhar o seu conhecimento, o seu largo conhecimento e a sua larga experiência nestas matérias. Agradecer também ao Presidente de Forças Martins e ao nosso Conselho Diretivo, que nos têm incentivado e apoiado todos os colégios, para que nós, numa altura mais complicada da nossa vida, eu queria saber se vocês me estão a ouvir normalmente, porque eu de vez em quando estou a ter alguns sobressaltos na minha rede. Estão a conseguir ouvir bem? Sim. Sim? Ok. Então eu vou continuar. Agradecer ao Presidente de Forças Martins e ao Conselho Diretivo da Ordem, que nos têm ajudado, que nos têm incentivado, que nos têm dado um apoio permanente, que nos têm facilitado estes novos recursos tecnológicos, e por isso, um agradecimento também a eles. E um agradecimento também ao staff da Ordem, pelo seu profissionalismo, no apoio a todas as nossas atividades, e por isso acho que também devemos publicamente apresentar um agradecimento a todos eles. Sobre o workshop que nós vamos desenvolver, eu não queria gastar muito tempo, porque não foi para me ouvirem que as pessoas se inscreveram, mas sobre a importância deste workshop, eu não vou dizer grande coisa, porque o facto de ultrapassarmos as 500 inscrições, acho que só por si já justifica e já explica a importância deste tema, e por isso, depois o Sérgio vai com certeza mostrar às pessoas porquê é que é tão importante este tema, por isso, sobre aqui, não gastaria mais tempo. Queria só chamar-vos a atenção, pelo facto de estarmos num evento organizado pela Ordem dos Engenheiros, mais concretamente pelo Colégio de Informática, e aproveitar esta altura para duas ou três palavras sobre o Colégio de Informática, enquanto coordenador do Colégio que sou, referir que este Colégio de Informática integrado na Ordem dos Engenheiros tem dois papéis, tem um papel duplo, tem duas grandes missões, e as duas grandes missões, uma é claramente o valorizar a profissão e os profissionais da Engenheiria Informática, mas também tem um outro papel, que é o ser o motor, o ser auxiliador da transformação digital que está a ocorrer pelo mundo inteiro, que está a ocorrer em Portugal, e que foi potenciado agora por esta pandemia. E por isso também nos compete apoiar, não só o nosso colégio, apoiar todos os engenheiros, apoiar toda a sociedade, e no fundo temos aqui 500 inscritos, é evidente que não são nem todos os engenheiros informáticos, nem todos os engenheiros, são de todas as áreas, de todas as profissões, e no fundo estamos aqui a cumprir o nosso papel de motores do apoio à transformação digital, e neste caso à segurança, que tem que estar associada à transformação digital. Mas virando-me um bocadinho agora, focando-me na questão dos engenheiros informáticos, temos que dar louvor também que muito do sucesso do teletrabalho que rapidamente o país teve que entrar em teletrabalho, às vezes até um bocadinho, como dizer, um bocadinho à pressa, porque em meio a duzentos dias tiveram que entrar milhares de pessoas em teletrabalho, muito deste trabalho se deve, e o sucesso disto, claro com alguns problemas, se deve muito ao trabalho dos engenheiros informáticos que estão na retaguarda a suportar todas estas coisas. Os membros da Ordem que pertencem, e que aqueles que já cá estão, e os que hão de vir com certeza, e que nós esperamos que venham, têm que se lembrar que, como sendo membros da Ordem, têm várias coisas importantes, têm nomeadamente uma instituição que zela e procura obter e procura garantir os seus interesses junto das entidades governamentais, que têm acesso à formação que normalmente não está disponível no mercado, a Ordem dos Engenheiros não é uma empresa de formação, é uma empresa que procura ir ao encontro das necessidades das coisas que os membros manifestam, que precisam, e que não encontram no mercado, e por isso a Ordem procura dar estas formações, a custos muito controlados, e por isso é uma mais-valia importante para pertencer a esta Ordem. Também é importante, claro, que é a partilha, a pertença a um grupo de engenheiros de várias áreas, e que sempre que necessário estão disponíveis para ajudar, e para desenvolver várias atividades. O Colégio de Informática tinha uma série de atividades que teve que suspender, mas logo que seja possível iremos retomar uma série de atividades que estavam previstas, nomeadamente visitas, outras, formações presenciais, etc. Não nos podemos esquecer que neste momento a Engenharia Informática está em alta, que é desemprego zero praticamente, ou quase, mas o mundo dá muitas voltas, e daqui por algum tempo não sabemos se isto vai continuar assim ou não, e temos que estar preparados para nos defendermos quando houver alguns problemas. O Colégio de Informática será aquilo que os seus membros, incluindo os estudantes, e espero que estejam muitos estudantes presentes, e os estudantes podem e devem ser membros da Ordem, e membros do Colégio, concretamente os da Engenharia Informática, e por isso o Colégio de Informática vai ser aquilo que os seus membros quiserem. Por termino, no fundo, convida todos os licenciados na área da Engenharia Informática a serem elementos ativos desta ordem, desta organização, que tem como objetivo servir os seus membros. Quantos mais membros tiver e mais diversificados forem, melhor, mais conseguimos, e mais interesses e mais coisas nós podemos fazer. No fundo eram estas palavras que eu queria dizer, e agora era só transmitir-vos algumas questões sobre a organização desta sessão. A ideia, por isso é o Sérgio, que nos vai apresentar e que é o máster destas coisas, que é o que sabe destas coisas, a cidade de segurança, que tem com ele um colega David, que vão falar e que no fundo a apresentação é deles. Temos connosco também o Nuno Nunes, que é o moderador desta sessão, que pertence ao Colégio de Informática, e que vai, pronto, moderar esta sessão, que vai atuar em interação com o Sérgio e com o David, e que vão manter viva esta apresentação. Se alguém quiser colocar alguma questão, utilize, por favor, o chat ou o bate-papo à brasileira, que depois, no final, se tivermos tempo, espero que sim, e que haja alguma possibilidade de colocar algumas questões. Se forem muitas, o Nuno terá que fazer alguma triagem, se forem poucas, ok, a gente também pode colocar nós algumas. Resumindo, em termos de organização, será isto. Por mim, agradeço a presença de quem está, dou as boas-vindas à ordem, não num aspecto, ou num local, mas neste local que é o país inteiro, ou até fora do país, não sei, pode estar alguém a assistir fora do país, e espero que, tranquilamente, ou não, o Sérgio depois nos dirá, se tranquilamente, ou com alguns choques digitais, a gente aprenda alguma coisa sobre cibersegurança e que se comece a comportar melhor um bocadinho. Sérgio, força. Boa tarde. Portanto, o meu nome é Sérgio Silva, sou da CyberSec, estou aqui juntamente hoje com o David para falar um bocadinho destas coisas de cibersegurança, queria só corrigir aqui, eu não sou um master em cibersegurança, sou um curioso destas coisas, e os verdadeiros especialistas andam por aí, ocultos. O nosso objetivo hoje é que, efetivamente, ao fim desta sessão, exista um aumento da consciencialização para esta temática, que é tão importante, e que, acima de tudo, vejam algumas técnicas muito breves que são usadas tantos nos testes de segurança como quando as pessoas mais mal intencionadas usam também nos ataques de segurança. Como eu disse, eu estou aqui com o David. David, não sei se te queres apresentar, a dizer alguma coisa. Eu queria agradecer a todos por saem presentes, e sem adiantar muito mais, por mim, podemos começar, Sérgio. Obrigado, David. Então, nós temos aqui a nossa apresentação para hoje. Só aqui abrir. Só um momento. Ok. Está aqui. Começar. Ok. Pronto. Penso que, em princípio, todos estão a ver a apresentação, certo? É. Aqui tudo está ok. Muito bem. Bom, o que é que nós vamos falar hoje aqui? Vamos falar alguns tópicos, são muitos tópicos, portanto, nós não vamos ser muito detalhados. Vamos, vamos, alguns deles, até porque queremos fazer algumas demonstrações ao vivo, serão vistos de uma forma não tão profunda. Ok? Portanto, temos estes tópicos que certamente já viram quando, quando se inscreveram, e este será, então, o programa para esta, desta workshop. Começamos. Estamos em quarentena, ok? Temos aqui, nós, estou aqui com o David, estamos a dois metros de distância, portanto, não há qualquer problema. Espero que vocês também estejam todos em segurança. E começamos com algo que é basilar, que é, então, a necessidade de cibersegurança. porquê que existe esta necessidade. Isto é sempre uma pergunta que normalmente os administradores e quem manda, quando nós chegamos com um determinado orçamento, coloca-nos sempre esta questão. Então, mas porquê que eu preciso disto? Os ataques não é só lá fora, não é? Isto não é coisa de ficção científica, não é só lá entre os americanos e os outros que andam nestas guerras. em Portugal não existe nada disto. Bom, o facto é que cada vez mais existem ataques em Portugal, como nós vamos ver daqui a pouco, existe a necessidade de, efetivamente, implementar cibersegurança. Implementar cibersegurança em qualidade. Foi dito há pouco pelo João que a engenharia informática está em alta, ok? Já estamos a sair da CAB, já deixamos de trocar os tóneres e ser chamados de urgência porque alguém não consegue fazer um bolo no ouro, ok? Mas, efetivamente, a área de cibersegurança, o ensino da cibersegurança tem ainda em Portugal muitas limitações primeiro pela falta de cursos e depois pela falta de pessoas que vão para esta área. Ou seja, há um enorme potencial aqui especialmente para os estudantes de engenharia informática para abraçarem esta área da cibersegurança que será, é de certeza uma área com muito futuro. Em Portugal nós temos um enquadramento, temos, dentro desse enquadramento nós temos o que eu, na minha ótica, três organizações importantes na área da cibersegurança que são a Polícia Judiciária na sua unidade de combate ao cibercrime, o Centro Nacional de Cibersegurança e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Todos eles têm feito um papel notório com as limitações que nós sabemos que existem em Portugal, qualquer que seja a área da administração pública, não é? Temos que lutar com falta de recursos, falta de financiamento, mas mesmo assim tem sido feito um trabalho extraordinário por estas entidades, ou seja, quem tiver um problema com um crime informático, Polícia Judiciária, quem tiver alguma questão com vulnerabilidades, Centro Nacional de Cibersegurança, quem tiver alguma questão com dados pessoais, RGPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. A nível de legislação em enquadramento nacional existe muita legislação, daqui a mais importante é sem dúvida a Lei 109-2009 de 15 de setembro que é a Lei de Cibercrime. É uma lei que eu aconselho que todos deem uma vista de olhos, é de fácil leitura e é muito completa e dê das melhores a nível mundial. Esta lei, por exemplo, prevê que, por exemplo, só a tentativa de um ciberataque já é considerada de crime e prevê a pena de prisão só para a tentativa. Portanto, a Lei 109-2009 é extremamente interessante. Depois que temos temos claro também a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço para a Releção do Conselho de Ministros de 92 de 2019 que é um documento também muito interessante para ver no fundo para ver qual a estratégia e onde queremos chegar em Portugal. no estado em que nós estamos agora, neste estado ainda de pandemia, não é? Isto foram dados libertados pelo Observatório de Cibersegurança que temos ali a fonte no fim, se quiserem dar uma vista de olhos, é um documento muito interessante e o que nós temos aqui são indicadores entre, nos primeiros meses do ano em que nós temos crescimentos brutais de incidentes em Portugal, de ciberataques em Portugal, ou seja, de repente houve muita gente com muito tempo em casa e aliado ao facto de que rapidamente as empresas tiveram que fazer uma adaptação que deveria estar a ser feita há anos, que fez-se numa semana ou duas, de repente toda a gente está em teletrabalho, foram abertas VPNs onde elas não existiam, ligaram-se máquinas pessoais a redes corporativas sem qualquer varrimento de segurança ou só sem qualquer política de segurança e abriram-se muitas portas e o resultado está espelhado neste, nestes indicadores que efetivamente são, são graves, são graves e quando eu digo que são graves são, fazem disparar os alarmes no nosso país porque efetivamente existem sacrifícios de ataque muito grandes. Os dados pessoais, a proteção de dados pessoais, portanto, hoje em dia todos nós alimentamos a internet com dados pessoais, gostamos de alimentar a internet com dados pessoais, senão a internet também não fazia sentido, se nós não fôssemos a um restaurante e não fotografássemos o prato e não puséssemos no Instagram já não valeria a pena ir ao restaurante, portanto, nós estamos a alimentar um sistema muito grande com dados, dados nossos e este, e o alimentar o sistema com estes dados faz com que os ataques direcionados sejam uma possibilidade muito grande porque temos vários, quando temos dados pessoais nós conseguimos dirigir os ataques a determinada pessoa ou a organização. Temos este ecossistema, ou seja, ainda é maior do que está aqui, mas, efetivamente, tudo isto é alimentado por nós. Tal como, agora, inclusive, em teletrabalho, quando nós temos as calls, seja de Zoom, seja de do Teams, seja do Jits, seja do que for, só a própria margem está a alimentar, está a transmitir uma série de dados pessoais, seja, por exemplo, fotografias de família, informação que esteja em background, animais de estimação, etc. Ou seja, dados pessoais é tudo e mais alguma coisa. Temos de ter um cuidado muito especial com isto. Eu tenho de ter um cuidado especial porque um dos primeiros técnicos que existe no hacking será a engenharia social. A engenharia social é, no fundo, a manipulação humana em que o humano, por assim dizer, é levado a fazer algo que ele normalmente não faria. para manipular alguém neste caso ou para efetuar um ataque na engenharia social nós temos que ter algo que é, temos que criar um laço de confiança entre quem está a atacar e o alvo. Esse laço de confiança é alimentar pela informação, por exemplo, das redes sociais. Ou seja, se eu souber que alguém mora em Viseu que gosta de pastores alemães e cujo clube favorito é o portimonense, se eu souber os dados dessa pessoa, quando eu tentar me aproximar daquela pessoa eu já tenho alguma informação que podem criar alguma empatia com essa pessoa e fazê-la com que ela faça alguma ação num sistema de informação. Engenharia social também se alimenta de dados que muitas vezes estão disponíveis em plataformas governamentais. Aqui nós temos três plataformas governamentais portuguesas que publicam informação sobre determinada temática. Por exemplo, o base.golf.pt que publica informação sobre contratos da administração pública. Todos os contratos da administração pública estão aqui publicados. O portal da justiça que nos dá informação sobre qualquer empresa portuguesa. e o diaio da república que também nos dá muita informação. Qual é o problema destas três plataformas? O problema é que por exemplo na base.golf.pt nós conseguimos ver os contratos nos contratos consegue-se ver quem assinou o contrato muitas vezes qual é o cartão de cidadão a validade do cartão de cidadão número de contribuinte etc. das pessoas que assinam os contratos. No portal da justiça o que é que acontece? Quando nós procuramos por uma empresa ele dá-nos todos os atos dessa empresa nomeadamente a constituição da empresa onde estão por exemplo as moradas de casa dos gerentes das empresas bem como o estado civil número de contribuinte etc. Ou seja são muitos dados pessoais que estão a ser transmitidos. No diário da república por exemplo vocês podem fazer esse exercício que é ir ao diário da república e procurar por cartão de cidadão número. Procurem-se só por esta string e vão ver que tem centenas de registros que indicam números de cartão de cidadão e datas de validade por exemplo. Ou seja tudo isto são dados que podem ser usados em engenharia social. Por exemplo um dado que pode ser usado em engenharia social é o simples de facto vocês usarem o whatsapp. Eu por exemplo se souber o vosso número de telemóvel e se não tiverem configurado o whatsapp ou seja se tiverem deixado o whatsapp de forma por defeito como ele está por defeito ele por defeito diz-me quando é que vocês estão online seja eu o vosso contacto ou não. Ora sabendo o estado online eu posso traçar um diagrama como que está ali em cima é que eu determino por exemplo quando é que estão a dormir ou seja eu vejo quando é que não estão online e eu posso determinar um padrão também eu posso ver por exemplo o estado de estão a escrever uma mensagem e por exemplo se eu tiver dois números de telefone eu posso inferir quando é que eles estão a conversar um com o outro porque vejo quando é que os dois estão a escrever mensagens ao mesmo tempo só o simples facto de usarem o whatsapp sem mais nenhuma configuração estão a fornecer dados para engenharia social para engenharia social eu posso usar o google também esta ferramenta que todos conhecem ok e agora eu ia fazer aqui uma pequena uma pequena demonstração por exemplo de usar o google vou só abrir aqui um browser só aqui um minuto por favor e agora eu vou aqui partilhar novamente vou partilhar a tela e ok todos veem o meu google certo por exemplo eu posso usar o google para pesquisar currículos vitais em portugal bastava-me por exemplo dizer eu quero que tenha cv ok que seja do tipo pdf e que seja em portugal e o que é que isto me dá dá-me aqui uma série de resultados em que alguns por exemplo este aqui eu posso ver que temos aqui uma série de dados pessoais que estavam num currículo vitário ou seja por exemplo aqui o nome completo a morada a morada o e-mail etc 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 portanto toda esta informação está disponível indexada pelo google e aqui e aqui a questão é temos aqui um membro efetivo da ordem dos engenheiros ok não foi de propósito mas pronto o que é que temos aqui temos aqui uma série de informação que o google indexou e com uma simples pesquisa como vocês podem ver aqui nós acertemos essa informação portanto não estamos a comprometer nenhum servidor não estamos a fazer nenhum ataque estamos só a consultar a informação ou seja muito tem que ser muito cuidado quando efetivamente estamos a partilhar ou a fornecer informação a alguém porque o próprio google pode ser usado para isso hoje em dia nós temos também uma questão muito grande que são as redes wi-fi ou seja a utilização das redes wi-fi toda a gente usa redes wi-fi foi uma grande vantagem uma grande vantagem não usar com os cabos atrás e então cada vez que nós vamos num restaurante inclusivamente ou numa universidade ou o que é que seja pedimos temos wi-fi ligamos o wi-fi e usamos essas comunicações a questão é que existe uma regra que é se nós não controlamos o canal de comunicação então temos um possível problema de segurança que é quem é que controla o ar bom o ar é como nos sketches do jogue de returente o ar é de todos ora sendo o ar é de todos e se nós temos comunicação a passar do ar poderemos ter um problema sério quando usamos redes wi-fi nas nossas organizações nomeadamente em infraestruturas críticas ou em processos críticos de negócio o nosso conselho é nunca usar redes wi-fi em processos críticos de negócio ou pelo menos ter uma alternativa porquê? porque nas redes wi-fi é possível por exemplo fazer isto isto é uma análise que se chama probe sniffing em que o protocolo wi-fi quando foi desenhado tem uns pacotes especiais que se chamam pacotes de probing e o que eles fazem é por exemplo o telemóvel quando já esteve ligado a uma determinada rede manda sempre um pacote a perguntar olha esta rede está aí e se a rede estiver responda esse telemóvel que está e o telemóvel liga-se à rede o problema é que o telemóvel está sempre a perguntar isto ora estamos sempre a perguntar isto é possível interessentar estes probe requests e saber quais são as redes que o telemóvel está à procura e a referir por onde inclusivamente por onde é que as pessoas andaram o que vocês veem ali portanto tem um time stamp tem um tempo ok depois tem uma intensidade de sinal e depois tem uma série de caracteres hexadesimais um conjunto de caracteres hexadesimais que são o que se demina o MAC address do telemóvel o MAC address não é nada mais nada menos que o identificador único do telemóvel ou da antena do telemóvel ou seja com base nisto é possível fazer um profiling saber que determinada pessoa por onde por onde é que andou também é possível fazer isto ou seja por exemplo no meu apartamento eu estou a fazer estou a olhar para o ar e estou a ver os telemóveis que estão perto então eu aqui consigo por exemplo com esta técnica saber quando é que o meu vizinho está em casa ou a que horas é que sai de casa ou se está com mais alguém em casa portanto se ele estiver com mais alguém o que vai acontecer é que como estão ali do lado direito vão aparecer vários MAC address e depois vemos a aproximação e o afastamento dos MAC address portanto inclusive podemos saber se ele recebeu alguém em casa ou não e isto atenção só por analisar por assim dizer os pacotes os pacotes de Wi-Fi temos também um site muito interessante que eu aconselho a visitar que se chama wiggle.net em que este site tem a localização o nome e a localização de cada rede Wi-Fi existente a nível mundial ou seja vocês até podem procurar a sua rede Wi-Fi se está lá localizada possivelmente está e o que acontece é quando nós escolhemos então aqueles redes que o Estela Móvel já tiveram ligados a seguir vamos a este mapa procuramos essas redes e determinamos então onde é que a pessoa esteve esteve no Porto esteve em Coimbra por onde é que ela anda portanto isto atenção mais uma vez eu refiro-se só pelo simples fato de ter o Wi-Fi ligado no telemóvel Sério antes de perseguir-se eu aproveitava só para introduzir a palavra que é a participação dos nossos participantes fazíamos então a primeira questão que é de resposta rápida para vermos quem dos nossos participantes alterou por defeito a password no seu router em casa para vermos também esses dados pedem então o Miguel para colocar a questão online podem votar por favor vamos ficar aqui com um dado curioso acho eu vamos já ver os resultados de seguida relativamente aos routers de casa existe uma série de medidas que podem ser feitas para diminuir o risco de ataque a principal é mudar a palavra passe de administrador de acesso ao router por exemplo no meu caso eu sou cliente da Mel ele por defeito as passwords é Mel Mel cá temos só os resultados sérios desculpa lá onde 54% responderam que sim e 46% que não portanto temos aqui um dado alarmante já portanto podes perseguir excelente ou seja um dos primeiros passos é mudar a palavra passe do router atenção que os routers por vezes os operadores têm mais que um administrador ou seja no meu caso tem Mel Mel mas poderão existir mais administradores convém pesquisarem um pouco sobre o router do vosso do vosso operador depois claro mudar o nome da rede do wi-fi isto é importante porque até quando o router chega à nossa casa nós não sabemos por onde é que ele andou e convém mudar mas quando vamos mudar a rede do wi-fi não vamos pôr na rede por exemplo família gato ou o que é que seja porquê? porque aí estamos a identificar que ali mora determinada família ou determinada pessoa portanto é um mau princípio colocar dados pessoais na rede wi-fi na rede wi-fi da nossa casa portanto devem pôr algo inocuo seja lá o nome de um planeta de uma cidade o que é que seja depois claro devem mudar a palavra passe do wi-fi também isto até regularmente e devem criar uma rede para convidados isto hoje em dia é muito fácil de fazer nos routers em que vocês criam uma rede chamada guest de qualquer coisa e quando tem alguém que vai à vossa casa e vos pede a palavra passe do wi-fi vocês fornecem a palavra passe desta rede de convidados qual é a vantagem disto? a vantagem é que essa pessoa se vai ligar numa rede à parte onde não estão todos os vossos equipamentos imaginem que vocês têm equipamento qualquer que partia as fotografias de toda a vossa família na rede esquecem-se disso dão a palavra passe a um dos vossos convidados e ele consegue aceder a essas fotografias todas portanto é uma boa prática criar-se sempre uma rede para convidados uma rede de wi-fi para convidados continuando aqui uma a última e mais drástica medida é efetivamente desligar o router e poderão dizer oh então mas eu se desligo o router não tenho wi-fi bom é verdade mas o facto é que se calhar quando saem para o trabalho ou para a universidade ou quando não está ninguém em casa não tem nenhum serviço dependente do wi-fi em casa não necessitam ter o wi-fi ligado portanto um conselho pode ser bastante drástico mas efetivamente desligando o router quando ele não é necessário é uma boa uma boa prática e agora vamos passar aqui à parte de navegação segura nada mas antes de passar a isto eu gostava de vos fazer uma demonstração que nós muitas vezes ouvimos falar em 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 phishing e não sabemos bem como é que estas coisas funcionam ok ou se é muito difícil de utilizar de fazer ou não bom o que eu vou fazer aqui é vou usar uma ferramenta ok que me vai permitir em muito pouco tempo montar um cenário de phishing ok portanto o que eu vou fazer é vou puxar a minha aqui a minha ferramenta vou aumentar aqui um pouco mais ok esta ferramenta é extremamente simpática dá-me aqui 33 opções ok portanto não tenho grandes problemas e se virem eu posso dizer ok o que é que queres fazer queres fazer instagram facebook twitter linkedin bom como estamos em ambiente de ordens engenheiros vamos fazer o linkedin que é algo mais profissional portanto aqui até vou escolher a opção 13 ok e ele agora diz-me aqui o que é que é o sistema que eu quero usar muito bem diz-me está a montar aqui a a plataforma vai demorar aqui agora uns segundos e o que ele está a fazer é está a montar a minha plataforma de phishing ele agora terminou e diz-me olha podes usar esta esta ligação então se eu usar esta ligação até vou passá-la aqui ao david pronto só aqui coloquei ok pronto o que é que eu tenho aqui tenho efetivamente uma página ok do do linkedin em que eu agora posso por exemplo por aqui david russo david arroba cybersape .gt e a password ok o que é que nós temos aqui temos aqui o david entretanto tinha feito do outro lado a intersecção do email ok e da palavra passe do nosso alvo ou seja nós usamos este script agora eu podia fazer outro aqui por exemplo podia fazer o instagram ok ali iríamos gerar outro link podemos criar plataformas de phishing em que levamos a outra pessoa a pensar que é que está a entrar no facebook ou está a entrar no instagram ou o que é que seja e efetivamente está a entrar na 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 plataforma do atacante que vai interceptar as suas palavras de passe muito importante como medida para se protegerem deste tipo de ataque é efetivamente temos aqui ok é efetivamente too many connections muita gente deve estar a experimentar tudo bem a questão aqui é que devem por exemplo ter dupla autenticação nos vossos sistemas seja por sms seja por outro lado queria-vos só chamar que atenção que este site de phishing tem de cá o cadeado ok e inclusivamente é um certificado assinado pela digi-cert portanto aquela questão que às vezes dizem ah se tem cadeado é seguro não é não é bem assim não é seguro ok depois queria-vos mostrar também outra ferramenta na parte de angariação de informação chamada de harvest ok que me permite por exemplo eu estipular um domínio por exemplo tesla.com ok e dizer uma fonte de informação por exemplo o linkedin ok e o que ele vai fazer agora é vai-me procurar pessoas que trabalhem na tesla e quais são os seus cargos e qual o seu nome e cargo ok só no linkedin portanto o que eu quero demonstrar com isto é muitas vezes a necessidade de proteger a informação portanto se vocês virem aqui eu vou aumentar um pouco para verem melhor eu tenho aqui uma lista de pessoas que trabalham na tesla uma lista até grande ok em que eu tenho o nome ok tenho qual é a função dentro da tesla ok e depois claro a empresa onde onde trabalham por exemplo temos aqui outras outras empresas ok possivelmente esta pessoa ou trabalhou na tesla ou é um fornecedor da tesla ou qualquer outro género portanto em menos de um minuto eu consegui extrair toda esta informação e com esta informação eu posso tratar então do meu do meu do meu ataque portanto o que quis mostrar com isto é efetivamente é muito simples a recolher recolher a informação relativamente a navegação segura na web é extremamente importante um conselho básico que podemos dar é por exemplo não usar os browsers maximizados porque quando vocês acedem a um site com o browser maximizado estão a criar um identificador único vosso e é possível fazer o tracing vosso nos sites com essa informação ou seja usar sempre o browser não maximizado podem usar por exemplo motores de busca alternativos que não protegem a vossa informação por exemplo o DuckDuckGo e podem usar outras outras técnicas aqui por exemplo isto são os termos e condições no browser Opera ok em que ele diz especificamente ou seja isto é aquilo que normalmente nunca ninguém leia faz sempre next next diz especificamente olha nós podemos podemos escolher o identificador o ID único do device especificações de hardware sistema operativo configurações e até estatísticas ou dados de utilização isto está explícito neste caso nos termos e condições do Opera ou seja a navegação segura por vezes leva-nos a usar sistemas seguros e neste caso algo uma sugestão que deixamos aqui é ver em um protocolo Tor que nos permite uma comunicação segura e privada na internet e um sistema operativo que se chama Tails o Tails é um sistema operativo que pode correr num apé no USB e que não deixa qualquer identificação do seu utilizador ou seja o seu utilizador pode usar em perfeito anonimato a internet e sem ter qualquer risco de ser localizado ou interceptado por exemplo o Tails tem um papel muito muito fundamental por assim dizer em países que a liberdade de expressão não é muito grande e então as pessoas usam o Tails para poderem transmitir informação e por exemplo ter blogs etc deixe-me só introduzir aqui mais uma pequena questão aos nossos participantes relativamente à navegação segura na internet quem por exemplo costuma navegar na internet em modo privado com o seu browser então podia então ao Miguel colocar a questão online para termos a noção quem é que costuma navegar em modo privado todos os browsers têm esta opção vamos a ver os resultados de seguida portanto a balança está novamente equilibrada desta vez ao contrário ganhou um não portanto mais um dado preocupante ao nível da cibersegurança vamos então prosseguir é isto é preocupante porque imaginem que vocês têm um separador aberto com o facebook e estão a navegar nos outros separadores como têm o separador aberto no facebook os chats vão conseguir aceder à informação do vosso do vosso perfil isto diminui a insegurança e aumentar a privacidade nas redes sociais é quase parece quase impossível porque as pessoas não querem isto as pessoas não querem aumentar a sua privacidade nas redes sociais as pessoas querem meter aquela fotografia e ficam chateadas se não tiverem 200 likes ok as pessoas ficam chateadas se não tiverem 5 mil amigos no facebook é impossível gerir 5 mil amigos no facebook ninguém sabe muitas vezes nós dizemos a alguns pais olha vocês não deviam pôr fotografias dos vossos filhos na na vosso facebook eles dizem ah mas eu só ponho para os meus amigos nós perguntamos quantos amigos é que tem tenho 2 mil conhece-os todos é impossível ou seja diminuir a rede a privacidade a insegurança e aumentar a privacidade nas redes sociais é algo que é fundamental porque atenção que nós quando partilhamos algo nas redes sociais não estamos só a dar informação sobre nós podemos estar a dar informação sobre a nossa organização então se eu chego daquele almoço grande e tiro uma fotografia dentro do escritório e apanho alguma informação que está em cima da secretária ou mesmo um equipamento um modelo de telefone vai para o que é que seja pode-se revir como informação para um possível ciberataque aqui o que eu tenho aqui é efetivamente e eu gostava de mostrar isto mais detalhadamente mas também uma hora é curto para passar tanta informação mas nós achamos que devíamos tocar estes pontos todos este é o tipo de informação que se consegue extrair de uma foto que é publicada na internet são chamados os metadados e os metadados podem inclusivamente incluir coisas tão simples como geolocalização ou seja se usarem por exemplo um telemóvel e a geolocalização estiver ativa nas fotografias que tiram publicam essa fotografia na internet estes dados podem ser extraídos e podem efetivamente tirar a informação do que é que sobre quem é que faz o que eu tenho aqui um pequeno exemplo que vos quero mostrar sobre os metadados também é algo que do documento que toda a gente procura hoje 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 em dia não é eu tenho aqui um documento que é neste caso é o de ontem é o boletim diário da DGS sobre a evolução da doença da COVID-19 portanto é aquele boletim que nós vemos diariamente em todos os noticiários tem o mapa de Portugal tem os números de doentes recuperados etc então é interessante ver ok é interessante ver aqui qual é a informação que podemos extrair deste documento ou seja eu usei aqui uma ferramenta chamada Exif Tool ok dei como argumento o PDF que está disponível no site da DGS e o que eu tenho é por exemplo quando é que o documento foi efetivamente criado este é o do de ontem não é o de hoje em que software foi produzido o documento qual é quem é que fez o documento ok e mais outras informações como inclusivamente qual a linguagem do documento e aqui mais outras sobre a modificação do fecheiro ok etc portanto aqui é interessante ver que este este fecheiro começou a ser criado às 7h56 da manhã do dia do dia 19 portanto há uma preparação com com estes dados e esta análise pode ser feita com qualquer tipo de fecheiros que sejam publicados na internet daí a necessidade de termos de proteger os metadados por exemplo se eu procurar pela hashtag ordem dos engenheiros não é eu vou encontrar muita coisa e posso ver que neste caso há 85 menções há 13 utilizadores a falar sobre a ordem dos engenheiros inclusivamente há aqui um sentimento ou seja eu consigo analisar sentimentos relativamente a uma hashtag e a publicações e o que é que são esses sentimentos eu consigo analisar se há um sentimento positivo ou um sentimento negativo relativamente a determinada publicação ok isto é importante nós na CyberSec por exemplo trabalhamos com as autoridades de segurança nestes sistemas em que nós temos sistemas com base em publicações nas redes sociais se há um sentimento de que algo está para acontecer ou não está para acontecer é possível fazer esta análise depois temos aqui todos nós temos um telemóvel hoje em dia não é mais uma questão desculpa relativamente ainda às redes sociais vamos tentar saber quem é que já configurou ou visitou as definições de privacidade das suas redes sociais vamos então colocar a questão online para ver quem é que dá alguma importância a esta questão ou não David ainda estás vamos já vai já ficar o resultado online estou curioso para ver esta estatística portanto muito preocupante muito preocupante não o sim é que ganhou temos aqui 22% de pessoas que ainda nunca visitaram nem configuraram as suas definições de privacidade nas redes sociais portanto o nosso conselho é que o façam rapidamente para não estarem completamente desprotegidos e abertos ao mundo este ponto é muito interessante a configuração das redes sociais e de outros que é nós temos a plataforma por exemplo temos o facebook as pessoas usam o facebook mas há muita gente eu arriscaria-me a dizer quase a maioria que não sabe quais as definições de privacidade que pode pôr no facebook por exemplo não sabe que pode criar grupos de visualização ao seu perfil não sabe que pode criar grupos que consequente o grupo podem ver ou não as suas publicações e isto nós vimos agora acontecer isto também quando se começou a usar o zoom por exemplo nas aulas em que de repente as pessoas tinham uma plataforma que não sabiam usar ninguém os ensinou quais as melhores práticas para usarem de segurança ou seja tecnologia cada vez mais extremamente importante cada vez é mais complexa mas não há um acompanhamento de ensinar as pessoas como é que vão usar e protegerem nessa tecnologia isso é um trabalho extremamente importante que temos que fazer bom telemóvel todos nós usamos telemóveis ok há uns que não usam os 3310 com 20 anos porque eles nunca se partem eles não têm estes problemas os smartphones têm vários problemas o smartphone no fundo é um computador um computador tem um sistema operativo tem aplicações tem várias camadas essas camadas podem ter vulnerabilidades e o grande problema é efetivamente muitas vezes nós carregamos um telemóvel sem saber que ele traz vulnerabilidades nós podemos proteger um telemóvel de uma forma muito simples básica que é por exemplo podemos cifrar o nosso telemóvel ok entre a engenharia há uma grande discussão entre cifrar e encriptar eu prefiro usar o cifrar porque depois não gosto da palavra desencriptar desencriptar é quase o drácula a acordar da cripta portanto eu uso cifrar e de cifrar na cifra do telemóvel isto é uma opção que existe em quase outros telemóveis o que acontece é se vocês perderem o telemóvel ou inclusivamente se o telemóvel for para a reparação ninguém consegue aceder à informação que lá está portanto é um passo muito simples é cifrar o telemóvel ou um passo muito simples é por exemplo dizer que não querem as mensagens quando recebem uma mensagem não querem ser notificados isto pode parecer um bocado estranho mas eu não quero ser notificado bom eu quero ser notificado não quero é que o conteúdo da mensagem apareça no telemóvel isto porque imaginem que vocês deixam o vosso telemóvel bloqueado na secretária do vosso escritório e que vocês têm por exemplo um colega que é brincalhão que já vos apanhou a password do facebook mas vocês não estão preocupados porque vocês têm dupla autenticação mas ao terem o vosso telemóvel em cima da vossa secretária quando vem a dupla autenticação eu vos havia uma mensagem como o conteúdo da mensagem aparece mesmo estando o telemóvel bloqueado a pessoa vai ter acesso a essa mensagem e vai conseguir entrar na vossa conta portanto é importante não terem os conteúdos das mensagens nas notificações dos telemóveis portanto tenham só mostrar só uma nova mensagem isto pode ser confiado também por exemplo no whatsapp e afins tem só uma nova mensagem e depois vão ver o conteúdo no whatsapp também há ainda pessoas que não sabem mas o whatsapp neste momento é possível também devolquear com a impressão digital ou seja temos uma notificação que existe uma mensagem no whatsapp e depois para abrir o whatsapp é preciso pôr a impressão digital bom um grande problema que nós temos é efetivamente que todos os sistemas operativos têm uma validade por exemplo o windows 7 morreu em janeiro deste ano há muita gente não sabe continuar a usá-lo mas não tem mais atualizações tal como os telemóveis também é muito importante estarem atualizados porquê? porque se não tiveram patches de segurança poderão ter uma vulnerabilidade que pode ser usada por um atacante qual é o grande problema nos telemóveis? é que muitas vezes por exemplo se eu pegar agora num Samsung S4 ou um S3 ele possivelmente já não recebe mais atualizações no entanto é um telemóvel que ainda é bom de ser utilizado possivelmente com uma utilização menos intensa é perfeitamente é um bom equipamento acontece como ele não vai ter atualizações está suscetível a ser atacado e nesta parte dos ataques e das atualizações vamos passar aqui uma parte mais prática eu vou passar ao David que nos vai mostrar algumas coisas muito interessantes força David Obrigado Sérgio Obrigado eu vou começar por mostrar aqui algo partilhar só aqui o meu ecrã e o que vamos ver somente ok neste momento estou a ver aqui um telemóvel teste está logo perfeitamente normal é um Samsung J3 Sérgio está-me a ouvir bem estou-me a ouvir bem sim estamos a ouvir bem é um Samsung J3 o da última edição o que é muito interessante porque tem as configurações normais tem a atualização normal e é um telemóvel que não tem qualquer modificação portanto é aquilo que usamos diariamente mas os telemóveis têm grandes problemas e um dos problemas é a questão das APK existem existem certos sites em que até dão uma indicação de que ok muito bem nós não podemos meter a APK numa Play Store ou numa App Store se for no iOS mas vocês seguirem estas instruções podem instalar e perfeitamente e é seguro ou seja tem um conjunto de instruções que validam a instalação manual de uma APK o que vamos fazer é o seguinte eu previamente já estive a preparar aqui um servidor que está a emular a Play Store conseguem ver está a emular a Play Store e em cada 5 segundos ele está a enviar-me um pop-up de que ok existe aqui um a Play Store está a tentar fazer a transferência de um fecheiro chamado update se eu for um utilizador normal sem o mínimo de consciência ou higiene em cibersegurança eu poderei facilmente ok bem ele está aqui a dizer que é um update isto é da Play Store eu anteriormente até já vi um site em que eles podem utilizar tudo posso utilizar manualmente muito bem não vejo porque não então eu vou transferir faço a transferência vou entrar aqui de novo isto está aqui com imensa coisa ok transferência ok vou fazer a instalação a instalação diz-me pode-me ler pode-me ver mas quantos de nós é que realmente lemos todos os acessos que a aplicação quer ter porque nós aqui deparamos com o problema que é ok eu quero utilizar a aplicação mas a aplicação diz que vai ter acesso às minhas mensagens mas eu quero mesmo utilizar a aplicação acho que não resta sombra de dúvidas que maior parte pesa o risco bem e não tenho nada a esconder portanto instalo mas não é só nas aplicações que por assim dizer por assim dizer são instaladas fora da Play Store muitas mesmo da Play Store deparamos com o mesmo problema com o mesmo dilema ok eu quero fazer uma instalação da instalação agora vou só fazer aqui outro share da instalação neste momento eu deste lado tenho aqui a plataforma quanto a canto iria usar neste caso é uma plataforma de apoio chamada Metasport é uma framework e muito bem só de entrar a portar aqui o ecrã será por forma mais simples ok conseguem ver aqui tanto o telemóvel como sim simplesmente vou iniciar a aplicação e já podemos ver que existe aqui alguma atividade e fica assim bem do outro lado a pessoa que está a utilizar o telemóvel não vê nada ou seja eu a partir deste momento tenho tanto acesso a tudo o que eu quiser do telemóvel e o utilizador é igual não nota nenhuma diferença não existe diferença de eficiência não existe quase nada isto é chamada a típica backdoor e agora como é que isto é feito pode ser desta forma pode já vir com o próprio telemóvel pode ser instalado por terceiros não autorizados existem várias formas de o fazer até mesmo por ataques do género tipicamente de phishing em que o objetivo não é o engodo para roubar credenciais mas sim para uma instalação não autorizada então o que é que eu posso fazer eu posso fazer um conjunto de opções por exemplo eu posso simplesmente retirar todas as SMS que tenho disponíveis ou seja se eu for aqui eu vejo aqui número mensagem número mensagem status e até posso enviar mensagens e eu para enviar uma mensagem seria nada mais nada menos que seria nada mais nada menos que fazer aqui uma opção ok send send SMS ok iria enviar aqui para um número aleatório ok seria para aqui a minha mensagem seria olá tudo bem e eu quero resposta do lado da vítima a mensagem foi enviada e a única interação que a vítima poderia eventualmente ver é está aqui olá tudo bem foi-lhe o envio porque é um talmóvel teste mas caso fosse num talmóvel simples com tarifário com com os carregamentos ou seja típica utilização normal esta mensagem seria enviada com sucesso podemos ver como é aqui um time de altitude porque a questão que obviamente com o envio não foi completo eu posso verificar onde é que está com geolocate e posso fazer algo muito mais interessante que é gravar o que é que o utilizador está a dizer porque existe uma boa prática que é tapar a webcam que é uma prática excelente mas por outro lado e tem o microfone como é que é esse é que é o problema primeiro a maior parte dos equipamentos alguns já começam a ter mas a maior parte que usamos tipicamente não existe nenhuma opção de desativar o próprio microfone por outro lado quando existe nós próprios esquecemos então o utilizador normal não se vai lembrar disso não vai ter essa consciência então eu poderia simplesmente gravar o que eu estou a dizer e que eu diz gravar diz algo como webcam stream então o que é que será este webcam stream simplesmente posso listar as câmeras que estão disponíveis no smartphone não é o que é no list vou estar aqui a dar um ok deixa eu passar aqui um problema ok e vou ativar vou fazer um streaming live diretamente creio que conseguem ver sim estamos a ver neste momento ativei uma opção em que o utilizador podemos já aqui verificar que neste momento tudo ok nada se passa quanto às luzinhas que costumam ter o típico LED não está ativo e deste lado podemos ver que o utilizador está a sair gravado e não não se percebe disso portanto uma boa prática é não levar telemóveis para casa de banho não levar telemóveis para reuniões isto é muito importante porquê podemos não estar a filmar mas poderíamos estar a gravar e esta é uma parte preocupante que é quantos de nós é que não temos o típico telemóvel na reunião ao nosso lado até para gravar no calendário qual é que é a próxima reunião próximo meeting como quiserem não simplesmente como se nada fosse porquê não temos nada a esconder neste ponto dos telemóveis é um pouco complicado e é um pouco complexo até por outro ponto o Sérgio há bocado disse muito bem temos a questão do wireless e o wireless é um problema porque tipicamente quando vamos a uma organização então se conhecermos alguém ou se formos convidados nós podemos pedir humildemente a password colocamos o nosso telemóvel ou do outro lado o colaborador leva o telemóvel pessoal para a organização e esse telemóvel pode servir como um driver como um ponto de acesso do atacante para dentro da organização porque eu posso verificar as configurações de rede do telemóvel posso verificar as suas rotas e posso utilizar esse telemóvel para escalar para dentro da organização e dessa forma torna-se muito complicado depois então a análise como é que aconteceu ok passado algum tempo percebemos que foi o telemóvel mas foi intencional ou não e o utilizador não teve consciência daquilo que fez porque não foi ele daqui do telemóvel existem vários problemas existem problemas que temos que temos que ter em atenção ou seja se utilizamos um telemóvel ou smartphone temos que perceber que existe um conjunto de cuidados que estão adjacentes ao seu uso como o Sérgio disse são pequenos computadores logo ao serem pequenos computadores trazem os mesmos problemas e servem para o mesmo fim de seguida vou-vos mostrar o outro lado o que é ok nós já vimos que o telemóvel pode ser um driver para entrar numa organização por ser para o ataque etc mas então temos aí depois o outro problema que é os computadores fala-se muito nos computadores que podem ser atacados o problema há aqui um grande vou só agora mudar aqui para o outro terminal ó David antes de prosseguir para a parte dos computadores deixa-me só introduzir aqui mais uma questão relativamente ao uso do Wi-Fi nos telefones perguntar aos nossos participantes quem é que tem sempre o Wi-Fi ligado no seu telefone vamos já ver os resultados de seguida capaz de ser um dado interessante também para aquilo que estavas a dizer já imaginamos a resposta não? Ora 56% dos nossos participantes tem sempre o Wi-Fi ligado pensei que estes dados por acaso que iam ser piores não está está mais ou menos a balança equilibrada novamente portanto ainda há algumas pessoas que têm o cuidado de desligar o Wi-Fi quando ele não é necessário isto deve-se aplicar por exemplo quando andamos transportes públicos principalmente uma vez que levamos sempre a rede móvel e os dados móveis ativos não precisamos do Wi-Fi e os transportes públicos são sempre um bom sniffer de dados portanto é sempre útil desligar o Wi-Fi nos transportes públicos portanto podes continuar David? Por favor Eu queria só mencionar aqui um ponto que é muito interessante que eu lembrei-me agora na questão do iOS e o iPhone que tem uma particularidade na questão do Bluetooth e Wi-Fi em que se o utilizador desligar no seu painel ou simplesmente painel simbolo painel de estado se ligar apenas o Bluetooth e o Wi-Fi ele só vai estar desativado ou pseudo desativado até à manhã seguinte porque a partir de um certo momento se não for desligado mesmo nas próprias definições ele não fica totalmente desligado isto aqui é muito importante reter pela questão de que ok eu acho que desliguei mas se calhar é melhor verificarmos as próprias definições sempre os seguintes pontos que é eu desliguei as mesmas redes eu desinsolei a mesma aplicação e que aplicações é que estão a decorrer porquê? quantos qual é que é o utilizador comum que todas as semanas por exemplo vai verificar na lista de 100 aplicações se houve alguma que foi instalada a mais ou não o utilizador comum não faz isso muito menos na lista de 100 aplicações porquê? porque ainda se pode fazer um ainda se pode fazer algo vou só partilhar aqui o ecrã ok onde é que está ainda podemos fazer algo aliás ainda pode fazer algo que é muito interessante que é eu estou aqui no meu painel e gostaria que prestassem atenção à nova aplicação que foi instalada eu vou simplesmente rodar um lado para o outro e reparem na aplicação desapareceu e agora como é que é detectado se não for no gestor de aplicações porque depois há aqui outro ponto que ainda é gravíssimo existe um modo que muita gente faz nos androids que é o modo root para terem um conjunto de capacidades que por norma não estão atribuídas por por defeito quando se compra o telemóvel e ao terem esse modo root há um problema acrescido é que nesse momento o telemóvel transforma-se num sistema livre de Linux de kernel Linux e a partir daí podemos fazer estabelecer cronjobs ou seja trabalhos cronológicos podemos fazer uma instalação de aplicações sem ser necessário a interação do utilizador ou seja a partir daí temos acesso total ao telemóvel portanto outro conselho é não instalarem não colocarem telemóvel com root a mente que realmente saibam o que vão fazer e realmente o utilizem num ambiente de segurança passando para a parte dos computadores isto é muito interessante que como o Sérgio disse aqui ok que sistema operativo é este? acho que toda a gente tinha esse sistema operativo acho que das 272 pessoas que estão aqui acho que toda a gente tinha esse sistema operativo esse sistema operativo por assim dizer morreu entre aspas em agora em janeiro e quem é que já fez o upgrade? podem já ter feito o upgrade já não há mais atualizações mas ainda há outro problema é que se eu precisar de uma máquina vou buscar uma máquina antiga que esteja desligada na organização e ligo-a e a probabilidade de ter o Windows 7 é muito elevada e depois o upgrade faz-se amanhã e o amanhã é infinito é longínquo nunca sabe quando é que é bem uma manhã o que vou fazer aqui nesta pequena demonstração é vou vou se ele colaborar comigo só um momento tenho que reiniciar isto em nós é sempre um problema só aqui reiniciar a máquina ok eu vou explorar uma falha que foi uma falha que em 2017 avalou muitas organizações o Anna Craig a falha que está subjacente ao Anna Craig que foi um um Ré Samuel que avalou muitas organizações é uma falha que tem como nome de código Eternal Blue existe uma grande história por trás dessa falha mas o que é importante reter aqui é que é uma falha que permite acesso a um utilizador NT e o utilizador NT tem mais privilégios que o próprio administrador porquê? porque é a própria máquina para fazer esta exploração existe sempre claro uma uma preparação prévia isso é adjacente a tudo mas aqui mas não requer em termos a única complexidade é na preparação porquê? porque é necessário sempre conhecer a vítima é necessário sempre perceber onde está o computador o IP etc etc mas se nós reunirmos um conjunto de condições é muito rápido eu vou fazer esta exploração eu comecei agora a iniciar eu comecei agora o processo de exploração utilizei mais uma vez uma ferramenta chamada MetaSquite é um framework que apoia nos processos de exploração mas não é automática atenção muita gente tem este conceito principalmente quem está a iniciar isto é uma ferramenta automática vamos ver que num curto espaço de tempo eu consigo com sucesso explorar esta falha se nada correr mal obviamente e a partir daí eu posso da mesma forma como no telemóvel ter um conjunto de condições ter um conjunto de operações como ligar a própria webcam do computador gravar o microfone recolher fecheiros editar fecheiros carregar fecheiros que isso é que é preocupante porque eu posso carregar fecheiros com um intuito malicioso para a pasta dos documentos do utilizador pois como é que o utilizador consegue comprovar que não foi ele é muito complicado estas situações pelos vistos não está a colaborar mas é normal isto é em live portanto ok vou fazer uma pequena operação isto como em live existe sempre alguns problemas nem sempre é 100% nem sempre funciona à primeira mas isto é como tudo na informática se funcionasse a primeira não tinha piada nenhuma não é? não temos que ir aos meus tutoriais do Google para tentar resolver problemas que nunca ninguém teve ok muito bem temos aqui um hino e como podemos ver nesta segunda a partir do momento em que fiz uma alteração alterei apenas um porto para receber a comunicação por algum motivo o outro deveria estar com algum impedimento mas vemos que isto demorou nem 10 segundos e agora o que é que eu posso fazer? o que eu quiser mais uma vez eu posso ir logo a este dump e o que é que ele vai dar? estes são os estes do administrador ou seja cracar uma estes NTLM muito possivelmente e a partir daí seria muito muito direto e agora? quem é que eu sou? e este aqui é o problema eu sou NT Authority System significa que a partir daqui eu posso fazer aquilo que eu quiser porque eu mando mais com o próprio administrador posso colocar fecheiras a tocar posso ativar a webcam gravar o microfone ou posso fazer o mesmo que poderia fazer no telemóvel com operações de rede escalar para outros computadores fazer operações a partir deste computador e quem diz este computador diz qualquer equipamento que esteja ligado à rede e tenha luzes impressoras etc porque o procedimento é sempre o mesmo e aqui temos este problema ou seja como é que nós podemos prevenir estas situações a palavra de ordem é atualizar verificar se existem atualizações atualizar aqueles 5 minutos ou 10 ou neste caso uma hora ou duas sejamos honestos que o Windows a atualizar é sempre infinito aquela uma hora compensa porquê? porque depois existem problemas como ok temos organização afetada com rança-moer de certeza que eles são génios não alguém clicou para lembrar depois para fazerem as atualizações e esse é que é o problema atualizações resolvem estes problemas os pets de segurança são muito importantes quando não estão disponíveis pets de segurança o próprio o próprio administrador de sistemas deve criar algum tipo de estratégia para atrasar o percurso do atacante porque isto que estamos aqui a fazer é sempre atrasar o percurso porque quando existe determinação é muito complicado essencialmente é isso outra falha que é muito que é muito grave e neste momento é a causa dos últimos ransomwares que já como devem ter reparado desde setembro ou outubro do ano passado praticamente todas as semanas existe um problema de ransomware é uma falha que tem nome de código Blue Keep que foi detetada 14 de maio do ano passado já afetou centenas de organizações e a resolução é mesmo atualizar instalar os pets e acima de tudo ponderar bem se aquele computador precisa estar ligado à rede ou não ok Sérgio estás por aí? Ok se calhar passamos então ao último ponto ficando essa nota da importância das atualizações aos sistemas operativos nós em casa muita gente não faz se calhar nunca o fez desde que tenho computador portanto é uma boa altura para no fim deste workshop verificar se o seu sistema operativo precisa de atualizações isso é uma das regras base para estarmos mais protegidos porque a 100% protegidos nunca estamos é termos sempre o nosso sistema operativo o nosso telemóvel as nossas as nossas aplicações e o nosso software sempre atualizados ao máximo portanto prosseguimos então para entrarmos aqui em algumas perguntas que já me foram chegando para também debatermos aqui um bocadinho força força Sérgio ah ok obrigado bom o último ponto que nós temos aqui tem a ver com as com as passwords seguras ok ou até que ponto a minha password é segura e neste ponto nada nada melhor do que mostrarmos este site que já muitos devem conhecer quem não conhece é uma excelente plataforma em que vocês podem colocar aqui o vosso email e saberem se a vossa password já foi ou não já caiu ou não num data bridge ok portanto para isso basta colocarem aqui a vossa a vossa a vossa palavra passe e a partir daí saberão se já estão num data bridge ou não portanto eu posso pesquisar com o meu espero que não tenha nenhuma ok e parece que está aqui numa portanto houve um data bridge portanto ele diz que foi found ok e que esteve envolvido num data bridge em maio de 2019 desta plataforma o Canva ok e desta forma a minha password pode ter sido comprometida portanto aqui vocês podem ver não só se as vossas credenciais foram comprometidas ou onde é que foram comprometidas se forem ver isto é um data bridge muito recente maio de 2019 é muito importante que se estiverem aqui que mudem as vossas passwords e não façam reciclagem de palavras pass até porque se eu puser aqui uma palavra pass eu posso neste site ver se ela é segura ou não é segura por exemplo eu vou escrever Lisboa ok a letra transmita Lisboa e vejo que se eu tiver a password Lisboa são 8 milissegundos até cracar a palavra passe ok se eu puser Lisboa com letra grande ok melhorou um pouco mas estamos a falar de milissegundos ainda se eu puser Lisboa 2020 ok com L grande estamos a falar de 8 meses se eu adicionar por exemplo uma arroba ok estamos a falar de 800 anos portanto daqui a necessidade de colocar em maiúsculas caracteres maiúsculas minúsculas caracteres alfanuméricos e números agora muitas vezes os administradores de rede dizem bom as passwords têm que ser trocadas de 90 em 90 dias é por exemplo eu não sei se ainda é mas era um controle de 27001 as passwords têm trocadas de 90 em 90 dias penso que era o que acontece que os administradores vão fazer se tiverem por exemplo a password Lisboa 01 o que eles vão fazer é vão meter Lisboa 02 e depois Lisboa 03 04 05 ou seja muitas vezes não é só a complexidade da palavra passe mas também a relação da palavra passe por exemplo quando nós vemos notícias que bom este ano o top 10 de palavras passe é 1 2 3 4 5 6 depois password depois não sei o que bom isso talvez seja numa perspectiva global mas possivelmente uma das palavras passe mais usadas em Portugal tem a palavra benfica as palavras passe mais usadas em Portugal portanto e quando nós por exemplo vamos fazer um teste vamos incluir a palavra benfica quando estamos a fazer testes de passwords a sistemas se calhar um americano não vai não vai pensar na password do benfica não é depois outra coisa que muitas vezes nós ignoramos é a língua portuguesa é uma excelente proteção na concepção de palavras passe isto porque se nós usarmos os caracteres especiais da língua portuguesa vamos dificultar muitas coisas por exemplo os C de cedilhas os As com acentos os Es com acentos etc ou seja palavras que tenham em português que tenham esses caracteres tornam-se excelentes palavras palavras passe ok e com esta esta agora esta pequena abordagem às palavras passe terminamos a nossa a nossa apresentação que nos soube a muito pouco ok isto correu num instante nós queríamos abordar muitos temas então tivemos que acelerar um bocadinho mas pronto espero que acerto de tudo que a Sabersec tenha conseguido passar a mensagem e que tenha conseguido despertar alguma curiosidade destas matérias muito bem Sérgio obrigado vamos então deixa-me só acrescentar aqui uma coisa relativamente às palavras passe vamos fazer a queria pergunta antes de mais que é quem é que usa algumas técnicas para a criação de palavras passos fortes e quando falamos aqui em técnicas pode ser por exemplo pensar numa frase eu gosto muito de coca-cola usar as iniciais dessa frase de cada palavra e por exemplo e pôr atrás a sua idade à frente a idade do seu namorado ou da sua namorada e acrescentar um carté especial no fim ou antes por exemplo é uma das técnicas podemos usar ou gosto muito de andar à bicicleta ou etc podemos utilizar várias técnicas que é também para não esquecermos com facilidade das palavras passe algo que costuma acontecer com frequência vamos ver então o resultado desta última pergunta portanto temos aqui 76% participantes utilizam uma técnica para a criação das palavras passe fortes que é bom e há então agora fazer lançar aqui algumas perguntas que os participantes foram deixando ao longo da sessão e uma das perguntas que chegou foi muitas das aplicações e muitos sites quando nos pedem para fazer um registro pedem-nos ou sugerem-nos que utilizemos por exemplo o login do e-mail do Google o login do Facebook do Instagram o que é que tens a dizer sobre isso devemos ou não usar as nossas credenciais das redes sociais para fazermos registros noutras plataformas eu pessoalmente não o faço aconselho as pessoas que estão à minha volta de não o fazerem até porque se não tivermos a confiança na plataforma onde estamos a fazer o registro convém inclusivamente usarmos algumas credenciais descartáveis por exemplo usar um e-mail de uma plataforma tipo 10-minute mail ou afins são e-mails descartáveis nos permitem avaliar a plataforma e depois realmente estivemos interessados em utilizá-la então usar as nossas credenciais eu prefiro isolar cada sistema isolar com as credenciais que uso muito bem também faço o mesmo para cá sim até porque o Gmail nos permite fazer uma coisa que é se eu tiver por exemplo um e-mail sergiosilva arroba gmail.com eu posso pôr sergiosilva mais plataforma arroba gmail.com para a plataforma isso é um e-mail diferente eu usando esta mnemónica já sei que o mais qualquer coisa é daquilo se houver algum problema eu sei de onde é que veio muito bem outra das perguntas é se o Google anónimo é mesmo anónimo isto basta pensar qual é o negócio da Google exato é muito é muito é muito difícil dizer que é anónimo ou deixa de ser anónimo ou seja se nós tivermos se ser anónimo ou não por exemplo pode pôr em casa a nossa vida então não o devemos usar devemos usar outras plataformas como por exemplo o Tor browser ou o mesmo sistema operativo Tails se o problema de anonimização não é algo tão crítico poderão usar ou não usar mas se efetivamente for algo crítico não deve ser não deve ser usado muito bem outra questão relativamente à dupla autenticação que agora está muito em uso é se ao usarmos a dupla autenticação se ao fornecer o número telemóvel não estamos a fornecer mais um dado pessoal nosso a lançar mais um dado pessoal nosso por aí bom existe uma maneira da dupla autenticação que é usar o Google Authenticator ok ele nos dá uns códigos e depois poderemos usar esses códigos na plataforma a dupla autenticação estamos a dar mais um mais um dado por exemplo estamos a dar o número do telemóvel não é por exemplo a plataforma o ProtonMail até há pouco tempo deixavam de criar uma conta sem telemóvel sem número de telemóvel agora não deixa o que para uma plataforma de anonimização pode ser um problema agora existem sempre a possibilidade de usar um novo descartável ou um número só para esse fim muito bem vamos então perseguir outra questão que é relativamente ao phishing quando recebemos as notificações por e-mail a dizer a indicar que tentaram aceder à nossa conta que mecanismos devemos ativar para tentar controlar isso por exemplo o exemplo que dão aqui é o Netflix recebemos a indicação que tentaram aquear a nossa conta a primeira coisa a primeira coisa é ver qual é a origem desse e-mail ver os cabeçalhos e ver se é mesmo um e-mail da Netflix porque pode o próprio e-mail a dizer que foi vítima de ataque pode ser mesmo um ataque isto temos que entrar mesmo em modo de paranoia depois é algumas plataformas que permitem-nos validar a atividade da nossa conta é ver se existe alguma atividade normal claro por precaução podemos mudar as nossas palavras pass ou seja quando recebemos esse tipo de mensagens primeira coisa validar o emissor é mesmo a Netflix que está a mandar muitas vezes não é a Netflix que está a mandar muito bem mais uma questão relativamente ao exemplo que se deu com o telefone para aquear um sistema operativo Android com os iPhones acontece o mesmo ou seja se é na mesma muito simples aquear um iPhone da mesma forma que é um Android um telemóvel com sistema operativo Android Ok aqui há duas opções aqui se o iPhone tiver um método se o utilizador do iPhone já tiver feito um método chamado jailbreak que permite fazer a instalação por fontes não autorizadas é igualmente simples caso não tenha feito é muito complicado por um motivo a App Store aliás a instalação das apps no iOS só é possível da fonte App Store e agora há outra área que é neste momento já começa-se a tornar muito simples fazer algum tipo destas operações do iPhone mas fisicamente ou seja já existem bugs e exploits que permitem fisicamente aceder aos dados do telemóvel por exemplo eu deixo aqui uma sugestão para procurarem sobre Checkmate em que foi uma falha recente em que permite verificar permite aceder totalmente sem códigos e mesmo bloqueados por iCloud como quiserem porque é tal proteção também do iPhone tem acesso de total aos dados temos aqui este ponto ou seja o conselho que eu dou é se alguém quiser ir mais além que o próprio telefone que o faça em condições seguras e não o leve para ambiente corporativo ou ambiente que possa causar algum tipo de dano caso contrário deixe-se com as configurações de fábrica e faça as atualizações nada é 100% seguro mas pelo menos isso assegura que minimiza um pouco o dano muito bem podemos concluir portanto com o iPhone apesar de ser mais caro é também mais seguro isso explica também um bocadinho o facto de ser mais caro e também o facto de não haver tantos sistemas operativos iOS como existem no Android vamos se calhar fechar com mais duas questões estão a chegar mesmo muitas perguntas mas como devem compreender é impossível responder a todas tem chegado mesmo muitas o que é ótimo e obrigado a todos os participantes uma das que eu buscava aqui era o que é que vocês acham da utilização de aplicações para a gestão de passwords como por exemplo o LastPass o KeepPass o eWallet o que é que vocês têm a dizer sobre isso? bom eu como sou um bocado paranoico eu não ponho as minhas passwords em nada que eu não controlo ou seja eu mas isto é a minha opinião pessoal não quer dizer que as aplicações ou as plataformas sejam boas ou sejam más eu pessoalmente não as uso David não sei o que é que achas sobre isto? é sim eu tipicamente acho que um papel uma caneta e utilizar um password generator pode ser um script ou um site acho que é a melhor solução porquê? da mesma forma que nenhum sistema é 100% seguro e eu não consigo garantir que tenho total controle sobre o sistema não vou colocar as minhas passwords num local que nem sequer sei se alguém está a ver ou não acho que neste ponto não há muito a estender porque é software e o software é cracável muito bem e deixava aqui mais uma que se calhar nos desinteressa a todos e dado sermos cada vez mais uma sociedade tecnológica e o Estado ser cada vez mais tecnológico uma vez que o Sérgio já foi profissional do Estado tenho aqui uma questão que é como classificar a segurança dos sistemas informáticos do Estado e porquê? Bom essa pergunta é difícil é difícil porquê? porque os sistemas informáticos do Estado não são homogéneos os ministérios não são homogéneos e dentro dos ministérios os organismos que os compõem não são homogéneos não existem sistemas ou existem não existem políticas e muitas vezes sistemas comuns existe uma grande diversidade de um e do outro do que eu conheço consigo dizer que efetivamente existe segurança nos sistemas informáticos do Estado tão boa ou melhor que muitas empresas privadas evidente também existem maus exemplos mas é comum nas empresas privadas ou seja existem organismos que não olham para a segurança informática por alguma razão existem outros que levam isso muito a sério mas no fundo isso também acontece cá fora acontece nos privados e acontece em infraestruturas críticas também dos privados ou seja o que todos nós temos que fazer é de uma forma proativa ajudar a que todos os organismos e tanto a administração pública como os privados cresçam a nível de consciencialização de cibersegurança e nós só podemos fazer isto de uma forma é com educação porque a cibersegurança assenta em educação se as pessoas não estiverem alertas não tiverem conhecimento do que é cibersegurança ou do que devem exigir por exemplo aos organismos que tratam dos seus dados a nível governamental as coisas muitas coisas não vão mudar portanto é preciso fazer este shift em Portugal e isto depende de tudo de nós é um pouco há uns anos atrás ninguém ligava à reciclagem hoje em dia os miúdos forçam quase os pais a fazer reciclagem e quando os pais não fazem reciclagem começam aos gritos e não sei o que e são dos maus da fita tem que haver essas campanhas temos que despertar e temos que criar a consciencialização para a cibersegurança em Portugal eu dou só um exemplo muito rápido que é se alguma empresa ou organização for vítima de ataque um ciberataque às cinco da tarde uma sexta-feira na segunda-feira for feriado para onde é que ela vai ligar? Eu não sei pode ser que alguém me ajude Também não Se calhar só mais sim, se calhar se fazia só mais uma dado muitos de nós estarmos em teletrabalho e que chegaram várias perguntas de género que é qual a importância do uso de uma VPN para as pessoas perceberem o que é que uma VPN faz e qual a importância do seu uso Uma VPN muitos conheceram agora com o teletrabalho estão-se a ligar para VPNs às organizações A nível pessoal é uma VPN que tem um papel crítico por exemplo quando usamos um Wi-Fi público e queremos aceder por exemplo às nossas contas bancárias às nossas redes sociais etc Ou seja a VPN no fundo cria um canal onde as nossas comunicações estão protegidas Atenção que eu gostava de dizer isto VPNs grátis valem o que valem Ok Uma boa VPN é uma VPN que custa dinheiro uma VPN paga Uma boa VPN é uma VPN que tem já provas dadas não só que o tráfego não consegue ser analisado mas também como não consegue ver um registro de logro um registro de utilização da própria VPN podes darem um exemplo de uma boa VPN paga um ou dois Posso dar o exemplo eu nunca gosto de dar exemplos porque nós somos um bocado independentes dos fabricantes mas o que nós usamos é a ExpressVPN que é uma VPN que já deu provas de que a sua integridade quando houve um problema muito grande quando um político turco foi assassinado os servidores da ExpressVPN foram confiscados e não foi conseguido não conseguiam extrair nenhuma informação não havia logos portanto deu-me 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 essa essa garantia agora quando nós ouvimos dizer olha usa esta VPN gratuita ou etc VPNs gratuitas não é eu aconselho mais que usem então o Tor Browser do que usem uma VPN gratuita Muito bem pronto se calhar dava por encerrada aqui esta parte das perguntas eu peço desculpa às inúmeras perguntas que não chegaram e que não tiveram resposta mas que devem compreender é impossível responder a todas e dar feedback a todas vamos se calhar no futuro tentar fazer um apanhado dos tópicos que mais se falou aqui e tentarmos fazer se calhar um documento respondendo a estes tópicos e depois publicamos nos nossos canais e da minha parte quero agradecer a toda a gente que esteve presente agradecer ao Sérgio da vida de disponibilidade e deixava ao João deixava-te a ti finalizar a questão portanto da minha parte está tudo muito obrigado a todos Ok não era bem para finalizar que eu ainda queria fazer uma perguntinha ao Sérgio mas queria queria agradecer ao Nuno o trabalho enorme que ele teve de gerir esta coisa toda ter 200 e tal pessoas a fazer questões a colocar questões e gerir isto tudo agradeço-te Nuno o trabalho que fizeste Prometer também reparem são 8 menos 20 já passa das 8 menos 20 ainda estão 280 pessoas a assistir isto significa que isto realmente está a tornar-se um tema atual importante já estamos a conseguir fazer alguma coisa se fizéssemos uma sessão destas há 4 meses ou 5 meses atrás não tínhamos de certeza a adesão que tivemos hoje e por isso agradecer às pessoas que efetivamente estão a reconhecer que a cibersegurança é um tema muito importante e assim como temos de ter higiene em tudo também temos de ter higiene no comportamento digital eu aproveitava o Sérgio e a sua experiência e o colega David também nomeadamente na ciberseg para colocar uma questão que é como é que está o mercado em relação aos profissionais desta área o que é que vocês sentem sentem que precisam de gente mas não têm profissionais na área os estudantes estão sem caminhar para esta área ou não como é que está isto como é que está este mercado Bom, o mercado nesta área está excelente tanto eu como o David somos responsáveis por um projeto que é a Academia Nacional de Cibersegurança já damos na terceira edição e é com muito prazer que dizemos que todos os nossos alunos das outras edições neste momento conseguiram emprego nesta área e empregos com remunerações muito boas ou seja esta é efetivamente uma área com grande procura em Portugal tanto a Portugal como a nível mundial é uma área que está a ser bem paga em Portugal inclusivamente porque tem mesmo que ser porque se não houver detenção em Portugal facilmente os recursos vão para fora e pensamos que ainda este ano e também no próximo ano o crescimento será exponencial nesta nesta área da cibersegurança o que falta em Portugal e aí a Ordem dos Engenheiros poderia ter esse papel por assim dizer é falta uma certificação ou uma validação das competências em cibersegurança porque hoje em dia toda a gente precisa de cibersegurança e cibersegurança vende-se com pães quentes ok e toda a gente diz eu faço cibersegurança e isso é um risco tremendo porque não pode toda a gente fazer cibersegurança a cibersegurança é uma especialidade ou seja eu tenho um médico o médico de clínica geral não é neurocirurgião não vai fazer uma intervenção dessas uma intervenção cirúrgica dessas ou seja tem que haver uma validação até porque tem que haver outra coisa se determinada organização está a ser defendida por um profissional se essa organização é atacada esse profissional tem que demonstrar o que é que fez e o que é que não fez não pode se limitar a dizer ah isto são coisas que acontecem tem que haver aqui uma uma validação e uma uma certificação destes profissionais e aí a Ordem eu penso que vejo vejo isso e penso que teria um papel muito muito importante nesta Ok Ok aí está um desafio lançado pelo Sérgio que nós vamos acolher como é evidente entretanto ao longo das mensagens e neste bate-papo destas duzentas e tal pessoas que aqui participaram e que aqui entraram foi sugerido precisamos de mais queremos mais isto soube a pouco compete-nos a nós responder a estas ansiedades a estas expectativas e prometemos voltar o mais brevemente possível com este e outros temas muito obrigado a todos Sérgio e David mais uma vez obrigado 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 pelo esforço e a todos obrigado por estarem presentes e até uma próxima oportunidade gore para ele Obrigado. Obrigado.